O que tem interesse é adquirir, e a prefeitura vai conhecer a delegação. Então depois, através da certa linha da agricultura, vocês sentem com a Luciana, vejam os produtos que vocês têm para oferecer, que essa delegação, a prefeitura faz como a Deus chamou o centro, e lá com certeza, também, forneceu, e a CEPA deve ter uma participação privada, e o interesse dele é comprar aqui, é muito mais vantajoso dele comprar aqui que depois, trazer de fora. Então vamos investir, sentem com a secretária, vejam o que vocês produzem com chance, e vamos chamar ele para acertar, e eu garanto para vocês a questão de tudo isso. Tá bom, gente? Obrigado, muito bem.